Bom galera, a partida online aqui do iRace, pela primeira vez vou testar aqui como é que está a física do jogo aí com o Maza Vou aguardando aqui Eu recebi umas orientações sobre o jogo apenas, fiz alguns testes drives um dia antes E o máximo eu fiz uma configuração com o HUD aqui, bem simbólica para experimentar o jogo aqui Eu não fiz quadro, eu não fiz treino É uma categoria Hulk, então o pessoal está começando, eu vou tentar todo o cuidado do mundo só para concluir essa corrida Ainda estou achando meu feedback muito leve A cara rodou aqui atrás Não cheguei a pegar o nome do circuito e nada A galera já se matou aqui Para a direita? Se fosse para o direito eu morria E tem uma saída na pista para não tomar no-down A galera está freando em curva, tudo rodando Essa linha é muito boa para quem está começando Depois você pega as referências de frenagem e rapidamente as que tiram Aqui ó, pode ver ó, mudança de muro aqui, já tem a frenagem Não estou fazendo drift nada, não estou forçando nada com o carro Eu nem vi que posição que eu estou Só sobrevivi né Na direita Limpo A cara freia em cima de mim Ia passar Eu vi que o Poliposito estava em 34, que eu devo estar apontando bem mais alto, então 6 segundos mais lento Eu só estou dando pé quando eu tenho certeza É, eu dei ter o seu nome Eu estou dando por 7 segundos mais lento Eu estou dando por 7 segundos mais lento Eu estou dando por 7 segundos mais lento Ela não tem o meu nome Ela não tem noção do que é online Não dá para pausar 3 vezes já Isso só dá tempo que eu comecei a gravar ali na largada É claro, sai, dá 5 segundos e fala, agora acho que ele terminou. Aí dá mais 10 segundos, acho que agora ele terminou. O cara vai chegar em mim. Tá o do Robert ali. Vou tomar um gelo, dá? Não. Chegou. É 6 segundos mais rápido. Tudo bem, só a primeira corrida. O máximo que eu fiz ali foi configurar o HUD, o volante, pode ser que até o meu WhatsApp está aberto. Quero perder o carro. Mudou. Se tiver um carro aqui na frente, pode me ajudar. O short shift não deu muito certo. Ele também está freio bem lá dentro. Não precisa daquela primeira marcha. A rio vermelha lá, o Ítalo. A piscina lá está lenta também. Aqui na esquerda, essa foi a sua volta mais rápida da sessão. Mantenha a direita. Beleza, limpo na esquerda. A piscina lá estáなんera. E aí, a piscina? O que é que é? A piscina lá está sempre indo. A piscina lá está amanhã. E aí, a piscina lá está com uma espina lá. A piscina lá está em mim. É素 da porta. O que é, a piscina lá está aqui. É, você pode fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está preocupado em defender, fazer traçar diferente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.